Olá, médico veterinário! Hoje iremos falar sobre a esporotricose zoonótica. Você sabia que o Brasil é o país com o maior número de casos de esporotricose felina no mundo? Por isso, nós, como profissionais de saúde, devemos ficar atentos ao controle dessa doença causada pelo fungo esporotrix. Pensando em toda a epidemiologia da doença e na sua transmissão, o que devemos fazer quando o paciente chegar com suspeita de esporotricose? Devemos lembrar que os gatos são o principal reservatório do fungo e que a esporotricose é uma zoonose de notificação compulsória em alguns estados e municípios do país. Também é importante lembrar que o principal sinal clínico é o aparecimento de lesões nodulares na pele. Essas feridas não cicatrizam, crescem rapidamente e podem liberar um líquido serossanguinolento. Na conduta clínica, o primeiro passo é o uso correto dos EPIs. Durante o atendimento de animais com lesões sugestivas de esporotricose, deve-se utilizar luvas, máscara, gorro e avental de manga longa descartáveis, além de óculos de proteção e sapatos fechados. O segundo passo é o histórico e anamnese bem detalhados. É importante verificar se o animal tem acesso à rua, se já foi tratado alguma vez e se o doutor tem lesões compatíveis. O terceiro passo é a coleta de material para o diagnóstico. A ferida deve ser limpa com gase e clorexidina de germante a 2%. Depois, a coleta pode ser feita por meio de suave estéreo, imprinting, punção aspirativa por agulha fina ou biópsia. O exame de cultura é o padrão ouro. O quarto passo é a educação em saúde. É muito importante orientar o tutor sobre as formas de transmissão da doença, o descarte correto dos animais que vieram a óbito e os cuidados durante o tratamento. O quinto passo é o tratamento, que deve ser desmistificado. Ele é possível e viável. É baseado na utilização do intraconazol e tratamento de suporte para o animal, que deve permanecer isolado até o fim do tratamento, devendo este ser prolongado por, no mínimo, um mês após a cura clínica. Busque sanar todas as dúvidas dos tutores, para ter o tutor como aliado e garantir o sucesso do tratamento. Assim sendo, o enfrentamento da doença requer ações de diferentes setores, equipes de saúde, meio ambiente, educação e Ministério Público, fiscalizando o cumprimento de políticas públicas. Os médicos veterinários do setor privado devem atuar no diagnóstico e tratamento dos animais, na realização da notificação compulsória e, principalmente, na educação e saúde dos tutores e população em geral. A conscientização da guarda responsável dos animais também reflete no controle da doença, diminuindo a incidência de animais abandonados e de animais com acesso à rua, além de estimular a castração dos animais, que contribui para a redução de comportamento de risco. Nós agradecemos a sua atenção.